E aí galera, o OneFift está no ar e hoje eu tô aqui pra contar pra vocês o porquê que a gente sumiu Eu peguei Corona E o que vai ser da OneFift em 2021, então bora! Muito bem galera, vamos lá, vamos bater um papo aqui rápido, simples, fácil e bem explicativo pra vocês Do que rolou, do que tá acontecendo e do que aconteceu No fim do ano eu viajei, eu fui pra Manaus e recebi muita mensagem dos inscritos e tudo mais Querendo encontrar e bababá, porque lá tem muita gente que acompanha a gente e eu não sabia Então inclusive se você é de Manaus, já deixa o seu likezão aqui maroto E se você não é, também deixa, fechou? Então é o seguinte galera, a gente viajou a descanso e tudo mais E na ida a gente teve um problema no aeroporto, a gente ficou quase 5 horas no aeroporto esperando Então na minha cabeça, na minha concepção, eu peguei o Covid lá Porque a gente teve contato com o gerente, com o colaborador de recepção, enfim Aí a gente foi pra um hotel depois daquilo, tipo fugiu totalmente da programação Então como lá é um ambiente que passa muita gente o tempo inteiro E a gente teve contato com outras pessoas, apesar de estar de máscara ou não Você sempre rela a mão em algum canto e passa no olho sem saber Então eu acredito que eu peguei lá Mas enfim, eu não fiquei tão ruim, eu não fiquei com falta de ar, eu não perdi olfato, paladar Mas eu tive febre, eu tive muita, muita, muita indisposição Dor no corpo, dor de cabeça, coisas estas que, obviamente, além de me fazer ficar em casa por conta do contágio Eu já não conseguia trabalhar nem em casa Eu não conseguia, tipo, sentar no PC e editar porque a cabeça começava a explodir De um jeito que eu nunca tinha sentido antes Foi uma das maiores dores de cabeça que eu tive na vida E dor no corpo também Eu tinha dor no corpo pra dormir, eu não conseguia dormir de dor no corpo Então foi bem complexo Então, obviamente, deu uma afastada O pessoal entendeu, a gente sempre em contato com os patrocinadores, parceiros, enfim Tudo certo, nenhum problema aqui em relação a isso Mas eu só queria trazer esse assunto pra vocês Porque foi o real motivo da gente ter dado esse atozinho aí de praticamente duas semanas A gente teve alguns, acho que um ou dois vídeos programados Do meu período pós-corona, pós-covid Então, depois disso, não acabou saindo mais nada Então, a gente tem bastante coisa na gaveta Pra postar, pra editar e pra gravar Então, essa semana a gente vai ter vídeo do Supra A gente vai ter vídeo de montagem de som novo no Corsa A gente vai ter, cara, muita coisa A gente vai gravar na Alpe Falar um pouco sobre escola de pilotagem Tem muita coisa pra rolar E tem um quadro novo Powered by Lótice Volantes Então, a gente bateu um papo aí com o pessoal da Lótice A gente acabou criando uma pauta exclusiva pra eles Que a gente vai falar um pouco sobre arrancada e circuito também Mas sempre esse quadro vai ser um apoio Um oferecimento da Lótice Então, a gente vai falar um pouco com outras pessoas do ramo Contar histórias de coisas que já aconteceram Tudo que envolve arrancada e circuito e tudo mais E vai ter esse apoio da Lótice Então, Dani e todo o pessoal da Lótice Muito obrigado por esse apoio ao nosso canal Só a gente sabe o quanto de fato vocês querem estar com a gente E batalham pra estar com a gente o tempo inteiro Então, fica aqui o nosso agradecimento Do fundo do coração mesmo Meu e do Vitorino Inclusive, ele não tá gravando comigo Porque eu ainda tô no décimo primeiro dia de Corona Ou seria décimo segundo Então, ainda tô podendo passar Então, evitando contato É cenário novo, tô de mudança Muita coisa aconteceu no fim do ano pra cá Foi Corona, foi mudança Aí teve que dar o hiato Então, bastante coisa mudou Então, hoje eu não moro mais em apartamento Tô morando numa casa Então, vai ter bastante conteúdo com carro aqui dentro de casa Os garagem deles que a gente fazia no Pirulas A gente vai acabar meio que fazendo aqui Obviamente, dadas as devidas proporções Então, vou tentar montar o expositorzinho da Kobe Vai ficar um ponto de cenário bem bacana lá na garagem E depois eu mostro pra vocês em outro vídeo, fechou? Então, basicamente, galera A gente tem muito conteúdo pra gravar Muito conteúdo pra postar ainda De coisas retroativas Que eu nem editei ainda Outras já estão editadas E vão ser programadas Pro decorrer dos próximos dias E a gente tem bastante coisa pra gravar A gente vai pegar carro da GM esse ano Continuar pegando Tentar aí chegar em outras montadoras Pra fazer mais testes pra vocês, né? Mas, basicamente, galera O que a gente quer esse ano É que hajam muito mais eventos Que a gente possa estar em lugares mais interessantes Do que no ano passado, né? A gente esteve em quantidade A gente quer fazer cobertura de evento A gente não vai fazer gap driver esse ano, tá? Esse ano não tem gap driver Por quê? Porque foi um produto que a gente criou Foi uma série que a gente criou Que deu certo Foi ok Mas, assim, nos alavancou Foi uma tentativa E a gente viu que essa tentativa Ela demanda muito esforço E muito custo da nossa parte, né? Porque cada etapa em capoava É 200, 300 pau De combustível e alimentação Interlagos é mais perto Mas também custa caro ir Então, se você for pôr na ponta do lápis No fim do ano a gente tem um custo De, sei lá, 3, 4 pau Que a gente não precisa mais ter Porque esses vídeos não nos trazem receita Não nos trouxeram, né? Tanta receita A visibilidade que a gente precisava ter Com esse quadro A gente já acabou tendo Então, assim, ele cumpriu o seu papel Então, esse ano a gente vai encontrar Algum outro tema aí Alguma outra brincadeirinha Pra gente poder fazer Seja com a Crazy for Auto Ou com outra parceira, né? Ou com outra empresa parceira Pra gente poder ter uma obsera E poder preencher a lacuna aí Do Gap Driver Então, de longe não é cuspindo No prato que a gente comeu Foi um puta aprendizado pra nós Foi muito legal Como comercial Como produção Como relacionamento Foi muito bacana, de fato A gente conheceu muita gente Muita gente boa E vocês sabem que com vocês O papo é sempre reto, né? Nunca tem curvinha nem nada A gente sempre fala a real Não vai mais ter Porque não foi 100% benéfico Da forma como a gente esperava A gente imaginou que ia Alcançar um negócio assim Absurdo Não alcançou Mas foi um baita aprendizado É um baita case Que todo mundo pode assistir E é isso, né? A vida útil dele acabou Então, vamos procurar uma próxima Inclusive, se você tem Alguma sugestão bacana Relacionada ao mundo automotivo E que você acha Que a gente é capaz De executar isso Deixa aqui nos comentários Pra gente Que a gente vai ler E vamos considerar sim A possibilidade, fechou? Então, falando um pouco Sobre esse pacote gráfico Todo aqui que vocês estão vendo De GCzinho De intro nova Isso Vicente criou pra nós, né? Então, a gente adaptou tudo Pra uma linguagem aí nova Um pouco mais moderna Colorida Enfim Porque a gente acha que Toda virada de ano É bacana dar uma atualizada Porque, às vezes Você vê tanto Que cansa E de tão cansado Que você tá de ver aquilo Passa batido Então, trocar Uma forma de trocar aí Pra chamar um pouco mais A atenção de vocês E ser mais efetivo Beleza? Galera, sorteio dos bancos Vai acontecer muito em breve Tá? As informações do sorteio dos bancos Está aqui na descrição Porque eu particularmente Não sei qual a data Então, eu vou bater um papo Com o Vitorino ainda Então, já bati esse papo No que vocês estão vendo Esse vídeo Então, tá tudo aqui na descrição Todas as dúvidas Que vocês têm Data e tudo mais Tá tudo aqui na descrição Pra vocês poderem Descobrir Quando que vai rolar isso Inclusive, o link do site Também tá aqui Pra quem quer comprar Mais números Pra rifa Vai pro sorteio dos bancos Conchas da Rally Design Fechou? Galera, quadros O que a gente vai produzir Esse ano? A gente vai continuar com o vlog A gente quer pegar firme No Cine 50 Firme, firme, firme mesmo Porque é uma coisa Que dá muito prazer Particularmente pra mim fazer É o que eu de fato Gosto de fazer Que é onde eu sento Penso na trilha Penso na imagem Penso na luz Se vai ter isso Se vai ter aquilo Inclusive Esse é o tipo de conteúdo Que eu quero mostrar Num segundo canal Que eu tô criando Num canal em paralelo Que eu vou falar Sobre fotografia e vídeo Que o link também Tá aqui na descrição Ainda não tem capa Banner, enfim Então o canal Tá aqui na descrição Já tá criado Mas o nome não é certo O banner não é certo Enfim Se você quer Se você gosta Se você gostaria De receber esse tipo de conteúdo Clica já Se inscreve E deixa aí Standby Que em algum momento A gente vai poupar Uns conteúdos bem bacana lá Então Inclusive falando um pouco De Cine 50 Do backstage De como eu penso Que lente eu escolho Por que Quero falar um pouco De tudo isso Lá nesse outro canal Não só de carro Tá galera É importante frisar Que eu vou falar De outros De outros temas Então a gente quer Pegar firme Em Cine 50 O vlog vai continuar existindo E tem esse quadro novo Que é o Power by Lotse Que a gente vai falar Sobre arrancada E tudo mais E basicamente É isso aí É o que a gente tem Fora por Sound Enfim É papo 50 Que a gente pretende Continuar esse ano Vamos ver como vai ser O lance da pandemia Questão de juntar uma galera E tudo mais Mas basicamente é isso Gente Então vamos falar um pouquinho Do Kinder Para quem caiu aqui De paraquedas E não sabe o que é o Kinder O Kinder É o nosso projetinho de pista Que é um Ford Ka 1.6 Que vai usar Comando Carline TB Carline Pneu semi-sleak Banco concha Gaiola É um carro É para ser full pista Mas eu obviamente Vou andar na rua Porque eu não tenho Maturidade para isso Então No fim do ano A gente teve um probleminha Com o motor do Kinder Porque a gente levou Os pistões e bielas Lá para a Samacar Junto ao bloco E a gente descobriu Que o bloco Ele não era original Bloco aberto Medida diferente Então a gente teve Um puta trâmite De mandar os pistões De volta para a Gaxxp Componentes Para eles mandarem de volta O pistão da medida certa Que a gente escolheu Que é de 83mm Então Então a gente voltou O pistão lá para a Samacar Essa semana Se não me engano Foi ontem até Vocês estão vendo Esse vídeo hoje Eu estou gravando Esse vídeo hoje Justamente para dar Esse pontapé inicial aqui E vocês entenderem Tudo que está acontecendo Então está bem atualizado Então a pistão Foi ontem para lá Questão agora Do pessoal montar E tudo mais E eu estou esperando Vaga agora Na Infiniti Para mandar o carro Para lá Para a gente pintar O Kinder da cor nova dele Dar um talento Por os Lexan Enfim Dar aquela rejuvenescida Para aí O carro então Voltar para a Made Subir mecânica E para o Ju Subir para o Tune E voltar para a Made Para acerto Enfim Enfim Então ainda tem chão Mas vai sair esse ano Se Sei lá Minha cabeça Não explodir Então galera É mais ou menos Isso que eu queria Contar aqui para vocês Peguei Corona Estou bem Passei São e salvo E depois que eu postei Lá na OneFift Muita gente Comentou Que tinha pego Que tinha sido Digito XYZ Alguns até ajudaram Com receita de remédio Tipo o que tomar O que não tomar Porque eu sinceramente Não fui ao médico Eu não tenho convênio Uma estupidez da minha parte Muito grande Então ir no hospital público Ia dar muita merda Então acabei ficando em casa Tomei os remedinhos ali Conversei com o pessoal Que era médico Enfim Deu tudo certo Estou zero bala Quase Só falta esperar mais uns Dois, três dias Para parar o contágio Obviamente Eu vou fazer o exame Para me garantir Obviamente Eu vou fazer o exame Para me certificar De que eu de fato Não estou mais com o vírus E não posso contagiar Outras pessoas Até começar a sair E tudo mais Então galera Basicamente é isso aí Acho que não tem muito Mais o que falar E O que tiver de novidade Tudo mais Vocês vão ver No decorrer dos vídeos Daqui pra frente Então Mil desculpas Por ter parado com os vídeos Nesses últimos dias A todos os nossos patrocinadores A Kobe A Carlin A Lodice E a ProTune Mas agora a gente volta Firme e forte Inclusive tem muita ideia Na caixola Que eu consegui pensar Eu e o Vitorino Nesse tempo mais parado Que a gente vai Voltar com força agora E aplicar Tudo Nessa câmera linda Que a gente usa Para gravar aqui A Sony A7 III Fechou? Então é isso aí Se vocês gostaram Desse conteúdo Desse bate-papo rápido Aqui Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho aqui Para não perder as notificações Por favor Porque ajuda Muito 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 A gente Beleza? Então é isso aí Tamo juntas Valeu por ter assistido Esse vídeo até o final Muito obrigado É nóis Valeu Falou One Fifty Fui